E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, eu demorei um pouquinho pra dar continuidade aí na nossa série do Euro Truck, que eu tava com uns probleminhas aí, mas já foi tudo resolvido. Então, agora eu vou começar a postar a série do jogo pra vocês, tá? Eu tenho novidades, então no decorrer da viagem aí eu vou falando sobre as novidades. Novidades pra mim e novidades pra vocês, tá? Então, vamos lá, bora lá? Não há partida aqui então, não. Caminhão? Caminhão, mania que eu tenho pra falar caminhão, é carreta, meu. Se liga. Bom, vamos pegar uma entreguinha aqui. Pegar isso aqui mesmo. Beleza. Minha carga que tá aqui. Qual delas? Vamos ver. Quero ali. Beleza! Beleza! Pegamos a carga, bora, vamos lá, aí eu vou falando, tá, novidades. Bem pessoal, primeira novidade, pegar a estrada aqui melhor né, porque dentro da cidade aqui falando e prestando atenção em dirigir não vai dar certo não. Saímos. Bom, a novidade é o seguinte pessoal. Esse jogo aqui do Euro Truck tá pra sair aí um servidor multiplayer, tá? Olha pra você ver que show que vai ser. Jogar multiplayer esse jogo. Você tem noção do que que é? Pô, você vai poder pegar amizade com o pessoal. Você vai tá dirigindo, você pode falar, ó, eu tô indo pra tal lugar. Onde você tá? Vamos nos encontrar no posto de gasolina X, Y e assim por diante. Cara, eu tô torcendo muito. A empresa falou que deve tá lançando em meados de setembro. Então, vamos aguardar até lá né. Tomara. Nossa, eu tô torcendo muito pessoal. Então, vamos esperar então até um pouquinho mais pra frente. Eles devem tá pronunciando melhor né. Como é que tá o andar lá do projeto deles. E... Tão na torcida. Outra coisa pessoal. Como eu vou fazer série nesse jogo aqui. Eu gostaria muito que vocês que me seguem no canal. Deixassem os seus comentários aí. Nos comentários. Uma sugestão pra mim, tá? Ó, já. Na viagem tal. Fala sobre o assunto tal. É... Eu gostaria que vocês postassem aí pra mim nos comentários. Um assunto pra mim tá fazendo a viagem. E tá falando sobre o que vocês querem que eu fale né. É... Pode ser qualquer coisa. É... Sei lá. É... Eu preciso de ter assunto. Porque viajar e conversar com vocês. É... Vai chegar uma hora que eu não vou ter assunto. Então, eu acho uma... Legal vocês também participarem do vídeo. Então, a forma que eu achei de vocês estarem podendo. Participar do vídeo. É... 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 Vocês dando sugestão. Tá? Ó, já. Na viagem. Na próxima viagem. Fala... Fala isso. É... Eu acho legal. Entendeu? Porque daí assim vocês também... É... Participam um pouco do vídeo né. E... Outra coisa também. Que... Eu tô querendo fazer. É... Mas infelizmente eu não vou poder falar agora. Tá? Ó lá. Ó lá. Ó lá. O que que é aquilo? Viadinho. Ah! Viadinho passou em meio da pista. Então, voltando ao assunto. Outra coisa que eu tô querendo fazer. Mas eu vou ter que esperar. Tá? É o seguinte pessoal. É... Eu vou... No final. E na descrição. Eu vou deixar meu Skype, tá? É... Quem quiser me adicionar no Skype. Fica à vontade aí. Pra gente colocar umas ideias. Tirar algumas dúvidas. Enfim. O que que eu pretenderia fazer? É... Pegar algum inscrito do meu Skype. Um dia que eu for fazer uma filmagem, né? Gravar um jogo. Principalmente do Aerotunk. E... Se ele estiver disponível na hora que eu estiver gravando. Eu iria sortear um dos inscritos que tá no meu Skype. E ver se ele tá disponível. A conversar. Comigo. No caso eu iria falar. Eu vou fazer uma viagem. Você quer participar do vídeo? Aí eu colocava ele junto comigo aqui. E a gente iria trocando uma ideia. Seria bacana, né? Mas aí vem o caso. Infelizmente. Eu tenho que esperar um pouco. Porque eu tô pra entrar aí numa network. Eu não posso falar qual. Que tá no contrato, né? Enquanto eu não saber. Se vai dar certo ou não. Eu não posso comentar. Então eu tenho que ficar no aguardo. E... E... Se caso eu conseguir entrar nessa network. Eu vou perguntar se eu posso fazer esse tipo de coisa que eu tô querendo fazer. Que é convidar um inscrito do meu Skype. Pra participar do meu vídeo. Então eu tenho que aguardar. Enquanto eu vou ficar no aguardo. Eu gostaria que vocês deixassem então... O comentário aí, tá pessoal? De... Ó, Jana. Fala isso na próxima viagem. Tem como? E... Vocês me dão sugestões do assunto. Pra mim poder estar falando na viagem. É... Eu vou agradecer muito. Porque assim eu acho que vocês também vão se interagir comigo, né? Eu acho bacana isso aí. Porque postar vídeo por postar. Eu gosto de fazer o que eu tô fazendo. Mas... É... Os inscritos participar. Eu acho o máximo, tá? Então... Deixa nos comentários aí. É... O assunto que vocês querem que eu fale. No próximo vídeo. Na próxima viagem. Tá bom? Eu vou ficar na guarda então. De... De sugestões de vocês, tá? Eu tô falando, ó. Eu... Falar e dirigir é complicado. Então eu vou ficar... Ainda mais nessa serrinha aqui, né? Legal. O retarding 1 aqui. Daí ele vai segurando, belezinha. Então, pessoal. Eu vou ficar no aguardo. Espero que... Que tenha bastante comentário aí, né? Que... Dando sugestões do que eu... Que vocês querem que eu fale. E eu vou estar postando com o maior prazer. E falando sobre o assunto que o pessoal tá postando aí, tá? Eu vou... Lógico. Eu vou escolher um. Que se tiver... Bastante assunto. Eu vou ter que escolher um. Mas os outros que postarem. Pode ter certeza. Que daí no próximo vídeo. Se não tiver mais. Conforme vai chegando. Eu vou selecionando. E vou fazendo sobre os assuntos, tá? Então fica aí. Fica aí. Então a novidade foi... O multiplayer, né? Que tá pra sair até final de setembro. A network que eu não posso falar ainda no momento, né? Que tá pra mim entrar aí. E a participação de vocês. Que eu gostaria muito que vocês participassem do vídeo comigo, tá? Eu vou ficar na guarda, hein? Olha lá, hein? Não vai pisar na bola. Bom... É isso aí que eu queria falar, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do canal aí, né? Também, se quiser deixar sugestões de jogos que você queira que tenha no canal. Deixa nos comentários também que eu vou dar uma olhadinha. Se for do meu gosto, que nem eu acabei de falar, né? Eu posto um vídeo que eu gosto de jogar. Lógico, a galera também tem que gostar. E eu também tenho que gostar. Porque jogar um jogo sem divertimento não é comigo, tá? Então, se vocês quiserem um outro jogo aí, coloca aí que eu vou tá olhando, tá? Bom, enfim. Era isso que eu queria falar. Espero que vocês me compreendam, né? E me ajudem nessas sugestões aí, tá? Vou ficar muito grato com vocês. Pra vocês, né? Com vocês, eu paro vocês. Beleza? Vou ficar na guarda então, hein? Então, vamos dar uma aceleradinha maior aqui agora. Que é pra gente terminar esse entrega aí. Senão o vídeo fica longo. Opa, estamos chegando dentro da cidade aqui. Os caras andam devagar, né? Então, a gente tem que respeitar aqui. Tem uma linha de trem aí, ó. Tá fechado. Acho que vai passar um trem aí, ó. Tá passando. Beleza. Vamos aguardar ele passar aí. Ó, tem um cavalo na minha frente aí da Iveco. Bonito. Ah, esqueci de mostrar a minha carreta. Do lado de fora pra vocês, ó. Que padrona. Cloquei, né? Cloquei de carreta. Esqueci de comentar quem assistiu outro vídeo meu. Viu segurar os trancos aqui agora, né? Carreta balança. Vambora. Mudei a caixa de câmbio aqui pra poder passar a sétima, né? Tô andando muito rápido nesse dado. Vou tomar multa. A gente já passou a cidade, né? Dá pra dar uma aceleradinha aí. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, pessoal. Eu tô contente também. Se Deus ajudar aí de eu entrar em uma network. Por quê? Porque eu vou estar podendo fazer live screen. Então, vai ser show. Porque daí eu posso fazer a live com o Aerotruck e vocês estarem participando na hora, né? Real. Vai ser show de bola. Tô aguardando muito isso aí, tá? Mas vamos ver, né? O que que vai rolar. Não posso adiantar nada. Tem que ficar no aguardo mesmo, né? Vamos lá. Não pegando chuva, trânsito tranquilo. Tem hora que a gente sai pra fazer uma desentrega aí, cara. É muito trânsito. Você tem que ir devagarzinho. Deu sorte que nessa gameplay aqui estamos livres. Comecei a pegar umas viagens longas aí, né? Porque eu comecei a ganhar habilidade. Então, tem umas viagens aí que eu fico sentado aqui dirigindo, pessoal. Sem brincadeira, uma viagem. 40 minutos. Eu queria trazer isso pra vocês, mas... Pô, tem um vídeo de 40 minutos. Então, por isso que eu tô torcendo pela live. A hora que eu tiver, vai ser emocionante. Não só desse jogo aqui, mas como do grid também, tá? O grid também tá ficando da hora. Enquanto eu tô começando a abrir uns mapas. É... Tô pilotando melhor. Eu vou trazer pra vocês um vídeo aí. Também do grid, tá? Caminhãozinho. A carreta da frente tá me segurando. Se eu pegar uma reta aqui, eu vou cortar ela, hein? Ah, vem vindo o carro lá, não dá. Não dá? Coloquei fadiga no jogo. Você viu que o personagem tá abrindo a boca, já tá com sono. Não dá pra cortar? Não. Carreta. Tem outra carreta lá na curva lá. Tô vendo aqui. Ó. Vê, ó. Ó lá. Passando essas duas... Ah, vem vindo um carro depois desses dois aqui. Meu carrinho amarelo. Se não fosse ele, dava pra me cortar. Bom, agora é só curva, não vai ter como eu passar ele, né? Tem que ter paciência. Acho que agora vai dar, hein? É uma... Uma reta aqui, eu acho. Não, ó. Eu vi no carro lá embaixo. Dá? Não. Ah! Marvado! Anda, meu! Ó o personagem, começou. Aguenta aí, amigão. Tô chegando. Falta 37 km só. Acho que eu posso pagar o farol da carreta, né? Curvona aberta aqui. Vamos reduzir aqui. Vou virar aqui, né? Eu tô pesado, por isso que eu reduzo antes, tá? Se deixar pra reduzir na hora, você não segura a carreta. 25 km. Acho que vai dar pra chegar em cima. Vamos, pessoal. A carreta vai frear. Ô, carreta. Ai. Quase pra ti. Ai. Vamos! Vou tomar multa aqui, pessoal. Saca só. Eu tomei por sorte que o sermáfo tinha fechado. Passar a segunda caixa aqui, né? Vai pra sétima. Cadar aqui? Não. Ih, o tempo tá fechando. Deixa eu ver. Aí, ó. Falei? Dito e feito. Porque eu tava vendo nebrina lá na frente. Radarzinho aí, ó. Tem que andar com outro lado, né? Eu tô ficando com sono, ó. E aí, ó. Eita. Tô chegando, tô chegando. Calma aí. Não dorme, não. Não dorme, mano. Ixi. Você viu, ó? A pista tava... Ai. Tem que segurar aqui no freio. Segurar no freio motor, senão eu não segurava. Vou ter que virar aqui, pessoal. Eu vou fechar outro carro e vem vindo ali, ó. Pode ser só esperar. Vai, meu. Anda, anda, anda. Ah! Quase! Bom, tem que esperar, né? Fazer o quê? Tô perto já da interna. Ah, tô ficando com sono. Eu sei. Eu sei que tô ficando com sono. Vai, cara. Vai, cara. Ô, louco, tio. Vai virar assim mesmo? O carro tá perdido. É, eu vou ter que ir pra cá. Vocês vão pra onde? Tão chegando. Agora a gente tem que virar aqui. devagar, né? Esperar você mais favorito. Eu sei que tô ficando com sono. Tô chegando nessa fábrica aí, ó. E a seta veio desde lá, né? Essa fábrica aqui, pessoal. Bom, como o vídeo vai ficar muito longo, eu não vou estacionar, tá? Conforme eu já falei no outro vídeo. Porque leva tempo pra você estacionar. Não é tão simples assim. Então eu vou só chegar ali e já vou encerrar o vídeo, tá? Ó. Se for pra mim estacionar aqui, leva tempo. Vou deixar mais ou menos reto aqui pra mim terminar certinho. Ó, só não me assar eu estacionar só pra vocês verem. Demora. Ainda mais que tô ficando com sono, né? Vai pagando a luz aí. Mais uma ajeitadinha aqui. Aí. Pra cá. É pra cá. Ah, vai dar pra estacionar certinho. Vai nada lá, tá torto ali. Mas eu acho que vai acender a luz verde pra mim. Aí, acendeu. Beleza. Descarregamos. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que estejam gostando do vídeo. Como sempre, quem gostou, dá um joinha. Né? Compartilha. Pra ajudar o canal aí, né? E quem não for inscrito no canal, se inscreva. Né? Me acompanha no Twitter. No Facebook. No Facebook. Nossa. Eu agradeço muito vocês aí. O canal precisa dar um up legal aí. E... Eu acho que... Ninguém melhor do que vocês inscritos que estão me acompanhando. E gostando dos meus vídeos, né? Então... Eu peço a gentileza pra dar um... Um joia. Compartilhar o vídeo que vocês gostarem aí. Agradeço muito, tá? E quem não for inscrito, se inscreva no canal aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E... Fui! Valeu!